Certa feita, o Tenente Douradinho chegou aos poços com uma numerosa volante perguntando quem ali era da família da cangaceira Otília. Como ninguém respondeu, o Tenente enfurecido espancou os moradores e tocou fogo nas poucas casas que existiam ali, queimando a casa de Faustino, pai de Otília, e espalhando sua fúria incendiária também pelas casas dos demais moradores. Os moradores conseguiram fugir. O jovem Pedro Teixeira Lima não se conformou após ver sua casa em chamas. Naquela morada simples, construída com o suor de seus pais Emílio e Ágata, estava gravada toda a história de sua infância. Pedro, então, entrincherou-se e aguardou o momento em que os soldados teriam que regressar para o povoado São José. Ele ouviu os passos e, fixando o olhar, reconheceu os trajes dos militares. Ele, então, disparou sua arma e acabou atingindo um cão que vinha farejando à frente do pelotão, justamente o cão que pertencia ao Tenente Douradinho. A volante respondeu ao fogo e Pedro fugiu, levando ainda consigo o desejo de vingança. Pedro, então, tomou a decisão de ser cangaceiro e foi procurar o grupo de Lampião. Diante do Rei do Cangaço, ele expôs seus motivos, mas ficou sabendo que não poderia ser aceito no bando, pois seu pai, Emílio, havia pedido para que não o aceitasse. Pedro, então, mudou-se para Jeremoabo e, lá, acabou se envolvendo em uma briga com o jovem João de Juriti. Um pássaro foi o motivo da discussão banal. Pedro emboscou João e o matou com um tiro na testa, disparado por uma espingarda soca-soca. Pedro, então, foi novamente procurar Lampião, indo encontrá-lo na Quixabeira, um coito situado no raso da Catarina. Lampião escutou a nova história de Pedro e, mesmo diante dela, não aceitou no bando, devido à promessa que havia feito ao pai do jovem. Ângelo Roque, que estava presente no momento da conversa e viu a reprovação de Lampião, falou que o jovem poderia ficar no seu grupo. Naquele momento, um novo personagem surgiu no lugar de Pedro, pois ali acabava de nascer o cangaceiro Suspeita. Suspeita, morreu junto com Medalha, Fortaleza e Limoeiro em uma emboscada tramada por Félix Alves na Fazenda Aroeira, em Mata Grande, Alagoas. Antônio de Amélia foi o mentor do crime, arquitetando como seria o massacre e convencendo a família Alves a realizá-lo. O plano só teria êxito se embebedassem os cangaceiros, pois assim eles ficariam muito mais vulneráveis. Então, uma festa foi organizada e, depois de várias talagadas já aguardentes, sem que desconfiassem do desfecho que teria aquele momento de descontração, os cangaceiros baixaram a guarda e foram surpreendidos pelo ataque fulminante dos paisanos. O plano só não foi plenamente eficiente porque o cangaceiro Limoeiro, um sujeito alto e forte, primo legítimo da cangaceira Dada, antes de tombar, travou uma ferrenha luta corporal com Félix Alves, conseguindo levar vantagem na disputa e matando o patriarca daquela família. Lampião e Corisco vingaram as mortes dos cangaceiros, atacando a fazenda e matando sete pessoas desta mesma família. Neste dia, Lampião poupou a vida de uma criancinha que se encontrava na residência dos Alves. Texto base extraído do livro Lampião e Paulo Afonso, de João de Souza Lima.